A Portugália está aqui no âmbito do Plano de Desenvolvimento Local de Arroios, onde nós somos parceiros, também devido à nossa história e o papel que a Portugália tem tido aqui nesta comunidade. E o objetivo é aqui de chamar também os moradores e as organizações locais a trabalharem em parceria e criarem aqui ideias que tragam não só algum empoderamento à própria pessoa que vem com a ideia, que tem a ideia, como também que tenha um papel na sociedade. Eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de organizadores. A ideia era, as pessoas que estão a vir nesta fregência, que estão a morar aqui, como podemos ajudar elas no sentido de empregabilidade. Principalmente os imigrantes que estão cá e às vezes não podem logo serem contemplados pelo centro de emprego, por outras medidas, porque ainda estão a ter dada documentação e para não ficarem excluídos e como trazem outras culturas, outros saberes, outras ideias, poderem também eles trocarem ideias. O concurso já abriu. A data limite para a entrega de candidatura é dia 22 de dezembro. Hoje eu estou aqui a apresentar a ideia do cabeleireiro ao domicílio para os idosos, nas casas, nos lares e onde mais for preciso. Nós temos muitos projetos, já fizemos um projeto. Primeiro nosso projeto é o Taipei, é um projeto de serviço de serviço de cadeira. Nós fazemos muitas cadeiras para a comida syriana e a comida arabia, para todas as partículas aqui no Ixpua. É um projeto de serviço 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 de serviço. Obrigado.